Do lado B quem manda? É Nova Holanda É Nova Holanda Do lado A se marcar A gente banca A gente banca Do lado B quem manda? É Nova Holanda Do lado A se marcar A gente banca A gente banca Quem manda? Quem manda? Do lado B quem manda? É Nova Holanda É Nova Holanda Do lado A se marcar A gente banca A gente banca Do lado B quem manda? É Nova Holanda Do lado A se marcar A gente banca A gente banca Do lado B quem manda? 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 Quem manda?